Quando tô deitado eu penso em você comigo Você falando que me ama bem no meu ouvido Resumindo todo lugar que eu ando Eu penso em você Me perdoe todas as vezes que eu erro com você Se eu sou muito falho eu sei mas não posso te perder Meu sentimento é tão grande que nem eu consigo dizer Sempre você, sempre você Eu lembro da época que nós éramos amigos Depois que eu te vi algo aconteceu comigo Algo mudou, meu coração despertou Me senti dentro de mim como se tivesse abrido Você mudou meu coração, mudou minha visão Me apresentou a nova paixão E foi você que me estendeu a mão Confesso que fiquei com medo disso tudo ser uma ilusão Como foi da última vez Mas não me arrependo do que aconteceu esses meses E olha que eu nem sei falar inglês Se branco e preto fosse você Se branco e preto fosse você meu mundo seria xadrez Eu olho para o céu Eu olho para o céu Começo a lembrar daquele seu beijo de mel Tudo é você 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 Quando tô deitado eu penso em você comigo Você falando que me ama bem no meu ouvido Resumindo todo lugar que eu ando Eu penso em você Me perdoe todas as vezes que eu erro com você Eu sou muito falha eu sei mas não posso te perder Meu sentimento é tão grande que nem eu consigo dizer Sempre você Sempre você Eu lembro da época que nós éramos amigos Depois que eu te vi algo aconteceu comigo Algo mudou meu coração despertou Senti dentro de mim como se tivesse abrido a flor Eu olho para o céu Começo a lembrar daquele seu beijo de mel Tu é você Você Eu olho para o céu Começo a lembrar daquele seu beijo de mel Tu é você Você Eu lembro da época que nós éramos amigos Depois que eu te vi algo aconteceu comigo Algo mudou meu coração despertou Senti dentro de mim como se tivesse abrido a flor Eu lembro da época Sempre você Sempre você Eu lembro da época que eu te vi algo Quando tô deitado eu penso em você comigo Você falando que me ama bem no meu ouvido Resumindo todo lugar que eu ando Eu penso em você